Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Agnaldo, que é tapense e é um dos novos alunos soldados da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Ele está entre os 1.300 novos soldados da Brigada e que em breve deverão estar nas ruas do Rio Grande do Sul. Agnaldo, o que te motivou a fazer o concurso da Brigada Militar? Em primeiro lugar, eu sempre tive um sonho de ser policial e também porque a gente vê o quanto está grande a marginalidade aqui, principalmente na nossa região também. Então eu tive essa vontade para prestar esse concurso. E tu nasceu em Tapes? Sim, nasci em Tapes. E pretende seguir a carreira na Brigada Militar e de repente vir atuar aqui em Tapes? Pretendo. Pretendo. A minha vontade é vir para essa região aqui de Tapes. E como é que é o curso lá? Quando é que começa o curso? O curso inicia segunda-feira e tem a duração de sete meses. Pode ser até um curso meio rápido, porque a duração dele normalmente é de nove meses, mais ou menos a dez. Muito obrigado, Agnaldo, e uma boa sorte nessa nova etapa da tua vida como policial militar. E hoje, inclusive, a Brigada Militar completa 179 anos e é uma data importante para essa corporação que presta um grande serviço para toda a comunidade. Obrigada, Agnaldo, e uma boa sorte que presta um grande serviço para a comunidade. Obrigada, Agnaldo, e uma boa sorte que presta um grande serviço para a comunidade. E aí E aí